Esses homens perdidos já estavam E a esperança se esvaneciam Com o crescimento das forças do mal E em meio das minhas corações A cerveza permaneciam O trono do Pai parecia Quase inalcançável Só um milagre restaria O trono do Pai parecia Desde que o soberano Um plano havia traçado E a promessa de bonança Permanecia bem viva E de uma virgem santa e maculada Eis que surge o prometido Jesus salvador E de uma virgem santa e maculada O trono do Pai parecia E de uma virgem santa e maculada Amém. 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 Amém.